Oi gente, começando mais um vlog aqui, já com spoiler né do quarto, mas vou mostrar pra vocês detalhadamente Então já deixa seu like, se inscreva aqui caso não for inscrito E também me segue nas redes sociais, porque lá a gente fica mais de perto e a gente conversa Eu vou mostrar pra vocês o quartinho, tá? Do neném E vou revelar o nome dele também, porque até então eu ainda não tinha comentado com vocês sobre o nome, né? Então é isso gente, ó Riga de nove meses, né? Não está completo, mas eu já estou nos nove meses Então é isso gente, vou mostrar pra vocês agora o quartinho Vou mostrar pra vocês o quartinho do bebê Já vou logo avisando gente, que eu tô um pouco ofegante Se eu ficar falando muito, eu fico com falta de ar Então se vocês escutarem minha voz diferente ou respiração ofegante É porque agora é assim mesmo Mas enfim, vou mostrar pra vocês o quartinho do neném agora Então gente, entrando A gente já dá de cara com o guarda-roupa E essa visão da cortina, né? Ó, o guarda-roupa Ali em cima a gente deixou algumas fraldas, né? Vai ter o guarda-roupa aqui E aqui do ladinho tem o bebê conforto dele Tem essa cortina Dessa cor que eu nem sei falar pra vocês qual que é Mas parece que é tipo um cinza indo pro lado do verde Gente, eu não tenho certeza Mas Aí tem essa mesinha, né? Com abajur E o carrinho dele Vou chegar mais de pertinho pra vocês Aqui é o guarda-roupa, né? Dele Tem essa plaquinha Que a minha sobrinha deu Pra ele E tem o bebê conforto aqui embaixo, né? Aqui do lado tem essa mesinha aqui Com abajur dele E tem o carrinho de bebê O carrinho de bebê dele é esse E aqui, ó Tem algumas almofadas e o ninho dele por enquanto Eu deixei aqui Mas então a visão que a gente tem assim Que entra no quarto É essa, gente Da cortina Do carrinho Do bebê conforto A mesinha com abajur E o guarda-roupa, né? Aqui de lado Já dá pra gente ver essa parede decorada, né? Com bolinhas Quadrinho Onde fica o berço O quadrinho do meio Tá escrito Você é o meu sol Aí tem esse quadrinho Com florzinha Com sol e arco-íris E aí Tem o bercinho Eu não quis colocar aqui de berço ainda Porque eu até coloquei Mas não agradei Da forma que ficou Achei que assim ficou melhor Combinou mais com o estilo do quarto E aí, gente Eu vou mostrar pra vocês Ali dentro já tem o spoiler Da primeira Letra do nome dele Eu vou mostrar pra vocês Aí eu coloquei Aí eu coloquei esse adredom Que é Off-white, né? E tem O travesseirinho dele A inicial dele É R também Mas é um nome composto Gente Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Qual que é o nome dele Que a gente escolheu Mas então É assim, ó Essa parede Que com o berço Aqui do lado, né? Tem o domizinho com abajur E a cortina Tem o bercinho Aqui, gente De lado Vou mostrar pra vocês Assim Porque Aqui nessa bandeja Tem o nome dele Vou mostrar daqui a pouco Aqui do lado Também, ó Quando a gente entra Tem a cômoda dele Tem o bichinho Aqui embaixo Tem a cômoda Aí tem esse trocador dele Aqui tem os nichos, né? Tem um quadro com fotos Vou mostrar pra vocês agora Como que fica Olhando De lá Pra cá Então, gente Eu vou revelar pra vocês agora O nome que a gente escolheu Pro bebê Ria Henrique O nome que a gente escolheu Aí Nessa bandejinha Tem o nomezinho dele Tem as iniciais aqui também, né? Nas outras Nos outros potinhos Aí aqui na cômoda Ficou assim Ficou A bandejinha E o trocador dele, né? E o lixinho ali do lado Pra facilitar Na hora da troca Ah, é Aqui do lado, gente Tem essa banheira Com suporte Por enquanto Tá aqui, né? Aí Provavelmente Depois vai ficar no banheiro Não sei Mas por enquanto Tá aqui E aqui, gente Nessa parede Tem os nichos E tem os nichos, né? Coloquei esses ursinhos Aqui do ladinho Tem o nome dele também Um quadrinho, né? E a Henrique E embaixo tem um quadrinho Com foto Que mais pra frente Eu vou colocar a fotinha dele Mas como ainda não tem Eu deixei essas fotos aqui Então aqui Essa é a visão, gente Do lado da cortina, né? De frente com a cortina Essa é a visão A visão também Aqui do cantinho Onde fica O berço Essa aqui é a visão Que a gente tem, né? Do guarda-roupa Com as fraldas Ali em cima Porque Não tem onde pôr, né? Tudo A gente deixou ali em cima Por enquanto Então essa é a visão Do quartinho, gente Do quartinho, gente Do quartinho, gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, o turno quartinho do Rian foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui, caso não for inscrito. Deixa seu like. E me segue nas redes sociais pra gente ficar mais de pertinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.